Alguns truques facilitam na preparação de alimentos no dia a dia. Frutas e verduras e legumes precisam ser armazenados de forma correta. Quais são esses cuidados, hein? Você confere tudo agora no quadro Dicas de Casa. Mais um Dicas de Casa começando para ensinar você como armazenar de forma correta os alimentos. Porque muitas vezes bate aquela preguiça ali na hora de cozinhar, não é mesmo? Porque tem que picar tudinho, tem que descascar e não precisa sofrer. Porque tem como deixar tudo isso já preparado, sem sofrimento, não é mesmo, Andréia? A gente está com a Andréia aqui em Barros, que é Digital Influencer, dá várias dicas aí na internet. É praticidade, Andréia. Praticidade. Hoje em dia, para você ter uma alimentação saudável, não tem muito sofrimento. Então, o que eu faço aqui em casa? Quando eu faço a minha compra uma vez por semana, de frutas e verduras. E nesse dia eu procuro já higienizar tudo e deixar da forma mais prática para eu poder estar usando durante as minhas refeições. Muita gente tem medo porque a batata vai ficar preta, a fruta ali vai perder. É só saber como armazenar. Só saber como armazenar. Aqui eu já deixo tudo pré-preparado. Aqui eu tenho a batata, tanto a batata inglesa quanto a batata doce, você pode picar ela, deixar descascada e ir na água dentro da geladeira. Mamão. Muita gente não consome o mamão por preguiça às vezes de estar abrindo, descascando e tudo mais. Você pode limpar o mamão e já passar um plástico filme e deixar dentro da sua geladeira. Só cortar o meio, dá para usar a colherzinha ali e comer tranquilo. Melãozinho picado, o tomate e o limão já tudo higienizado no ponto de usar. Limão vai para a geladeira? Vai sim. Eu gosto de estar colocando principalmente nesse tempo de muito calor, porque senão ele resseca demais e acaba perdendo o suco dele, né? A higiene muitas vezes das folhas a gente faz ali com a água sanitária, né? Do tomate também é melhor usar a bucha, a água e o sabão? Você pode usar a bucha e o sabão, o detergente normal, você pode lavar. Inclusive, as bananas, vocês podem lavar as bananas. Você vai tirar o talinho, tirar as bananas, cortar aqui e lavá-las e colocar na sua fruteira. Vai durar mais tempo cortando esse talinho? Vai durar mais tempo. Olha só que dica interessante. Estou vendo que o mamão também está cortado ali, né? O mamãozinho está cortado para ele poder amadurecer mais rápido, né? E também para poder ficar mais docinho. Dicas de vovó. Dica bacana essa. Agora tem mais alimentos de cá que ela já deixou preparado tudo para a gente. Olha só o que mais que você tem de interessante para a gente. Aqui, o milho. Às vezes a gente compra as espigas de milho e aí fica na geladeira e ele acaba ficando com aquele gostinho, aquele cheirinho ruim. O que você vai fazer? Você vai tirar os grãozinhos do milho, ele inatura ainda e coloca dentro de um saquinho e leva ao congelador. Quando você quiser, já está prontinho ali o milho. Aqui tem o frango desfiado também, que é uma praticidade no nosso dia a dia. Já posso deixar temperado? Já pode deixar ele um pouquinho temperado. Já você vai cozinhar ele com um pouquinho de tempero. Você vai finalizar o tempero quando você for usar na sua preparação. Outra dica boa é da cebolinha, salsinha. Você congelar. Olha só. Tudo picadinho. Quando você precisar, você vai ter. Estou vendo que está no saquinho e algumas coisas vão para potes, né? Para vasilhinhas. Por que a cebolinha, no caso, você deixou ali no saquinho, é melhor o saquinho? Eu prefiro para poder armazenar melhor dentro do meu congelador. Mas se você preferir, pode ser também dentro de uma vasilhinha. Eu estou perguntando porque lá em casa eu armazeno no potinho. E dá trabalho, porque acaba grudando ali na hora de retirar. Agora, no saquinho, inclusive, dá para dar uma amassadinha, fica mais soltinho, né? Quando você picar a cebolinha, você vai colocar dentro de um saquinho e deixar um espaço. Você coloca para congelar dessa forma. Quando ela estiver congelada, você vai pegar e fazer isso daqui. Ela vai ficar toda soltinha. No potinho já é mais difícil, né? Vai ficar toda grudada ali. No potinho vai ficar aquele bloco de cebolinha e tudo. Vai dar trabalho para você tirar. E não vai ficar ela bonitinha, os pedacinhos certinhos, né? Perfeito. Tem aqui também repolho, é? Isso, o repolho. O repolho você pode pegar e conservar ele na água, olha, tá vendo? Igual a batata. Igual a batata. Para não empretejar. Para não empretejar, porque se você deixar fora da água o repolho, a batata, ele vai oxidar. Fica feio, né? E aí vai ficar preto, vai ficar feio e ninguém vai querer consumir. Então, eu já deixo até a cenoura descascada, tudo limpinho, abóbora já descascada, já na forma de eu estar pegando para poder usar. Inclusive, você está me dizendo, no caso, por exemplo, da cenoura, você tem a opção de já deixar ela raladinha ou picada em cubos, para ficar ainda mais prático na hora de cozinhar. Aqui é porque, devido ao meu problema atualmente, mas assim, eu gosto de já deixar picado em palito, em rodelas ou ralada, porque na hora que eu for usar, eu já pego daquela forma e já levo para a panela. É mais prático ainda, pode fazer com abobrinha também, em qualquer alimento. Com todos os alimentos, o tomatinho, o cereja, eu já compro, já higienizo todo. Na hora que precisar fazer uma salada, é só eu pegar uma porção aqui e colocar. Da mesma forma, o brócolis, couve-flor, já deixo tudo higienizado com uma embalagem, com papel toalha embaixo, para poder não ficar com acúmulo de líquido, de água. Não ficar úmido. Isso, não ficar úmido e não estragar a verdura. Isso aqui vai durar mais ou menos uma semana, até dez dias, você fazendo a conservação. Toda vez que você for usar, vai estar suadinho aqui. Você pega um papel toalha e você vai enxugar aqui, para poder tirar essa água. Para essa água não ficar pingando nos alimentos. A umidade é ruim para eles, para qualquer alimento. A umidade é ruim para eles. Não pode ser totalmente sem umidade, mas também não pode ter umidade em excesso. A Carol está me dizendo, inclusive, da banana. Você consegue congelar a banana? Consigo congelar. A banana é legal, por quê? Porque, assim, você congelando a banana, está perto de perder a banana. Tem até ali no congelador. Você pode fazer um smote, você pode fazer uma vitamina, você pode fazer um sorvete, porque o sorvete caseiro você pode usar como base a banana congelada. Aí você vai colocar uma manga, um morango, uma goiaba. O sabor que você quiser do sorvete, você pode pegar e estar colocando, misturando e batendo no processador. Andréia, muito obrigada pelas dicas. Tenho certeza que ajudou muita gente em casa a poder armazenar de forma correta, ter uma alimentação mais saudável e não desperdiçar. Volto com você. Gente, é bom, né? A gente ter tudo arrumadinho, tudo organizadinho e, claro, render o alimento, né? Isso é o principal. Tchau. Tchau.